Salve galera, aqui é o Tube na área para mais um vídeo de Free Fire e mais novidades Chegando por aqui nesse vídeo de hoje galera, eu vou mostrar para vocês como ganhar ponto dobrado na ranqueada Tá bom? Com esse ticket aqui de cartão de dobro, você vai se dar muito bem na ranqueada Então vem comigo, já deixa o seu like, inscreve-se no canal, ativa o sininho das notificações Compartilha para geral, para o pessoal vir ajudar o canal a crescer cada dia a mais, ok? Então vem comigo, eu vou te mostrar agora o que você vai fazer para ativar esse cartão de dobro de pontos na ranqueada Porque veio aí na loja e muita gente não sabe como fazer, então eu vou mostrar agora nesse vídeo Então não esquece de dar like, clica no like antes de você assistir o vídeo, senão depois você esquece Primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui em loja e dentro da loja você vai procurar agora os itens de resgate Resgate, tá bom? Você vai vir aqui em resgate, ele vai aparecer aqui em troca de token galera Mas é que por aqui eu não acho uma boa ideia você fazer, porque os tokens você pode guardar e comprar skin Então você vem aqui em ranque de token, que você também joga em ranqueada e vai adquirindo E ele sai até mais barato, por 25 de token ali de ranking, você troca por esse cartão E pronto, já comprou ele, confirmou a compra, agora eu vou te mostrar como que você ativa Você vem aqui, olha onde mostra a sua patente, né? Eu sou platina Depois que você clicou ali, você vem aqui embaixo, olha, e aciona ele, você deixa ali selecionado Seleciona ali a ativação dele e pronto, manda a partida começar Você vai jogar ranqueada e no final de cada ranqueada com pontuação positiva Você vai ganhar o dobro de pontos Exemplo, se você ganhou 20 pontos, você vai ganhar 40, 30 pontos, vai pra 60 Então é muito legal, eu já comecei aqui usando a minha habilidade Agora eu sou a rainha dos dragões, galera Sim, aqui é o Tube, é a rainha dos dragões Mas é o Gata com a nova Hopit, eu consegui, depois de gastar quase 30 mil ouros aí nesse negócio Eu consegui essa roupa nova, tô usando uma skin feminina finalmente, né? Pra variar, estou usando a palominha E o que você sabe também que agora o tema novo aí, que tá chegando Eu vou falar em outro vídeo sobre o passe de Elite, é o tema de dragão Então eu vou mostrar uns dragõezinhos aqui pra ficar bem bonitinho a partida Então, olha a Elisinha ali chegando, meu amigo dragão Taca fogo nesse cara com o alto, pronto Pete bala nele, o dragão não ajudou, né? O dragãozinho tá ajudando aí a Elgata matar o pessoalzinho na ranqueada, né? Porque é ranqueada, então uma ajudinha nunca é demais Gostou do dragão? Coloca aí nos comentários o que você achou do dragão Já viu as coisas do passe de Elite? Tem muita gente já postando, né? Mas eu gostei, eu acho que vai ficar bem top esse passe aí Eu me empolguei, hein? Pode ter certeza que eu me empolguei Já vou arrebentar o cofrinho pra comprar os diamantes e comprar esse passe também Ô Garena, Garena, para de mandar passe maneiro Porque a gente fica irresistível, né? Acaba ficando difícil resistir ao passe novo Porque eles tão caprichando Acho que de tanta galera reclamar do passe meio zoado que eles tavam botando aí Eles começaram a criar uns passes bem mais top Eu gostei dessa roupa aqui Gostei do samurai, eu não tô querendo comprar não Não sou muito chegada com coisa de samurai Gosto de usar katana, mas o restante das roupas do samurai eu não tô muito empolgada Mas o do dragão ali eu já vi os vídeos aí do Free Fire News, né? A galera tá copiando aí, por exemplo, eu também vou fazer isso Free Fire News, ele liberou aí tudo que já tem no passe Eu vou pegar e vou fazer um vídeozinho mostrando também o que eu achei, tá? Porque todo mundo faz Por que eu não posso fazer? Então, eu achei bem top ali A mochila, as skins Você vai ganhar logo de cara Logo assim que você compra o passe Você já ganha uma jaqueta Tipo do Rei Caveira Cara, que jaqueta top Eu gostei muito daquele colete Não é nem uma jaqueta, é um colete Bem legal a estampa Eu gostei da cor E, gente, consegui! Olha aí, a primeira vez que eu vejo esse trono na partida Tô indo em rumo ao trono Eu falei pra vocês no vídeo anterior Que eu ia sentar nesse trono Que ia virar rainha E pronto, olha eu aí Tira a foto junto com o dragão Bonito demais, sou! Que que é isso? Que é o Tubial Gata É a rainha dos dragões A rainha A rainha do Free Fire Tá na área Penso o que? A ranqueada, galera Olha só a pose da menina Tô na tranquilidade total Jogando ranqueada Ninguém caiu aqui Bimazaki é só minha, gente Que que é esse, hein? Ninguém quer cair nessa cidade na hora da ranqueada Que sabe que aqui é perigoso Então, eu sou vida louca Pulei aqui Me dei bem Achei pela primeira vez o trono Já pulei O vídeo que tá muito demorado A gente tá galera Já tomei aqui uns danos Mas liberei mais e matei o cara Tô mostrando pra vocês aqui, ó Toma, toma, toma É, mais um tiro Vai, vai, vai Que isso, gente? Como assim? Morri Acabei de morrer Eu fiquei brincando Eu aprovo Sei lá como é que fala esse nome Me matou Mas tudo bem Olha aqui Eu vou mostrar pra vocês O que eu quero que vocês saibam Olha isso aqui, ó Primeira vez eu não usei O token ali O cartãozinho de dobro Então eu ganhei Só aquela pontuação ali Agora nessa partida aqui Eu já coloquei Já ativei o cartão de dobro E vou tentar fazer pontuação positiva de novo Porque agora eu não quero mais ser platina Eu desisti dessa vida de platina Eu quero chegar em diamante Então vambora lá Só na habilidade Só na tranquilidade Não vou ruxar, tá, galera? É ranqueado Eu não ruxo mesmo O negócio fica meio embaçado É um vídeo meio monótono Na verdade é isso Por isso que eu não trago tanto a ranqueada Eu não sou doido Eu não sou É o gato pra sair ruxando por aí afora Então eu jogo a camperada mesmo Jogo escondidinha Na toca E eu tô aqui luteando Porque lutear é muito importante Eu caí de novo Perto de PEC Olha aqui, meu Deus do céu Encontrou a cara Olha ali Aquela bonequinha nova A personagem nova Acho que inova, gente Vem cá, vem cá Toma na cabelo Arrebentei Arrebentei o crânio dela Com a P90 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 Tomou na cara, viu? Dois mil anos depois Olha, eu tô aqui deitada Já meia hora A habilidade de esconderijo Encontrei essa cabana abandonada E tô aqui usando a estratégia De ficar escondida Vai aparecer algum tonto aqui na minha frente? Vai, com certeza Sempre aparece A minha esperança é essa Aparecer alguém Ou pelo menos eu ganhar tempo Né, galera? Porque o tempo Olha ali, ó Não falei que apareceu um tonto? Toma! Morreu Acertei as partes baixas E morreu Eu falei que dá certo Essa estratégia do esconderijo é boa Gente, olha só Ganhei tempo Agora tem três pessoas vivas E eu tô luteando deitada Olha a mordomia da menina E agora eu já tô aqui, ó Fechando a safe Já tá fechando a safe E eu tô ali Tô fazendo de tudo pra ganhar ponto, tá? Pra mostrar pra vocês a diferença Agora com o cartãozinho de dobro Então o negócio aqui é jogar no sapatinho Jogar só Tem um cara ali embaixo, né? Tem um cara ali embaixo Olha, eu já vi Não sei se ele me viu Mas eu vi você, cara Mirando com a mira 4 Vem cá Eu não vou ruxar nele Porque eu não sou doida Tem um drop ali Eu não vou lá também Porque eu não tô nem aí pra esse drop E o negócio aqui é ficar viva Tem cinco pessoas vivas Aí ele tá andando pra lá e pra cá Correndo pro lado e pro outro Eu tô na vantagem Porque eu tô dentro da safe O gás vai pegar ele Eu tô assim com medo Porque tem mais gente, né? Tem mais gente por aí, ó Tem mais gente É... Vamos ver aqui, olha Vamos tentar ruxar nele de longe Eu tô com medo de ruxar E esse cara fechar em mim Ruxando também E sabe como é que é, né? Aí eu sempre levo a pior Então eu prefiro Aguentar um pouquinho Calada E ganhar tempo, né? Porque o tempo aqui é ponto Eu acho que tem mais alguém aqui pra cima, gente Parece que eu vi Se não for o dragão Vamos pegar o gelo Repuxei gelo É... Eu não sou muito boa de usar gelo, não Mas eu vou tentar fazer uma paredinha de gelo Fiz errado, né? Eu acho que eu fiz errado, gente O cara tá lá atrás Bem, e a da frente aqui Eu tô protegida Agora eu tô na dúvida O que eu faço na minha vida Ô, dúvida cruel Eu não sei usar gelo O último único que eu tinha usei Então, mas então vamos ruxar no cara De P40, de longe desse jeito Só eu mesmo, né? Fiz bastante dano até Mas ele vai morrer no gás, eu acho Olha Ele foi eliminado no gás Foi eliminado no gás Não é que morreu mesmo? Eu puxei a arma errada, tá, gente? Porque eu tô muito nervosa Nesse final de desempartida Se eu sempre fico nervosa Ainda mais só tem eu e mais um E vem ele pra cima ruxando com toda Vai morrer Ih, fechou É o gata Matou você, meu filho Morreu Morreu Faleceu Consegui fechar Essa aqui foi de buia, galera Eu quase não faço buia Na ranqueada Eu consegui, mas tem três Mas É pouco Mas é buia Olha aí agora o ranking Vamos ver aqui a quantidade de pontos Eita, nós Ali, ó Vou mostrar pra vocês agora Como que fica Aqui, olha A diferença de pontuação Tá aqui, galera Nesse negócio aqui Que mostra, olha Isso aqui que é o interessante Ali, o cartãozinho tá ativo Ele aparece ali Olha quantos pontos Eu fiz Eu fiz 60 pontos Não sei se vai dar Porque tá meio embaçado Mas eu fiz muito Mas muito ponto dobrado Então, vale a pena usar esse cartão Vale Top demais Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar like Compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho Fazer tudo que tem direito Aguardo vocês nos próximos vídeos Beijo, beijo Tchau